Ninguém é super-homem Deus não te fez de ar Não leve em teus ombros Além do que Ele te deixou O mundo é natural A carne é mortal É a realidade pra chegar no ideal O inimigo luta pra você deixar a cruz Sem ela Ele sabe que você negou Jesus O peso da tribulação não dá pra comparar Com o peso da glória que o céu vai revelar Não despreze a sua cruz Ela tem sua medida Deus um dia calculou Ele conhece a força e a fraqueza De um pecador O calvário declarou Com o sangue de Jesus Para o mundo seu valor Não despreze a sua cruz A renúncia é o braço de equilíbrio Pra você Hoje você não entende Mas um dia irá saber Que as pegadas de Jesus São um mapa do tesouro O Deus tem recompensa pra você O inimigo luta pra você deixar a cruz Sem ela Ele sabe que você negou Jesus O peso da tribulação O peso da tribulação não dá pra comparar Com o peso da glória que o céu vai revelar Não despreze a sua cruz Ela tem sua medida Deus um dia calculou Ele conhece a força e a fraqueza De um pecador O calvário declarou Com o sangue de Jesus Para o mundo seu valor Não despreze a sua cruz A renúncia é o braço de equilíbrio Pra você Hoje você não entende Mas um dia irá saber Que as pegadas de Jesus São um mapa do tesouro O Deus tem recompensa pra você A cruz é a responsabilidade É o domínio sobre a carne A fonte para o céu Diga sim pra Deus Não negue o que é seu A trajetória certa Ele escreveu Deus despreze a sua cruz Ela tem sua medida Deus um dia calculou Ele conhece a força e a fraqueza De um pecador O calvário declarou Com o sangue de Jesus Para o mundo seu valor Para o mundo seu valor Não despreze a sua cruz A renúncia é o braço de equilíbrio Pra você Hoje você não entende Mas um dia irá saber Que as pegadas de Jesus São um mapa do tesouro O Deus tem recompensa Pra você Pra você A renúncia é o braço de equilíbrio A renúncia é o braço de equilíbrio A renúncia é o braço de equilíbrio A renúncia é o braço de equilíbrio